Palavra Cantada Mama, quero preguiça Não tenho tempo pra esperar a hora Tem que ser aqui, tem que ser agora Agora não, já! Eu já passei de carro Já andei de cavalinho Aqui tem muito passarinho Acho que eu vi um gatinho Atenção, atenção Todos olhem pra mim Pro meu primeiro passinho Não tenho tempo pra esperar a hora Tem que ser aqui, tem que ser agora Agora não, já! E ontem de noite Mamãe estava tão chique Na hora dela sair Beijinho, beijinho Eu dei um xilim Quero minha mamãe Quero meu papai Quero tudo pra mim Não tenho tempo pra esperar a hora Tem que ser aqui, tem que ser agora Agora não, já! Agora não! Tchau! Não tenho tempo pra esperar a hora Tem que ser aqui, tem que ser agora Agora não, já! Tchau! Tchau! Agora não, já! Agora não, já! Palavra cantada Vamos passear para encontrar Vamos dar um oi para o uau-uau Vamos dar um oi para o uau-uau Baru-uau-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au Tchau, uau, uau, tchau, uau, uau. Vamos passear para encontrar Vamos dar um oi para o Piu Piu Oi Piu Piu, oi Piu Piu, oi Piu Piu Oi Piu Piu, oi Piu Piu, oi Piu Piu Vamos dar um tchau para o Piu Piu Tchau Piu Piu, tchau Piu Piu Tchau Piu Piu, tchau Piu Piu Tchau Piu Piu Tchau Piu Piu Oi Piu Piu Oi Piu Piu Tchau Piu, olha que bonitinho Ou 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 Pafafá, pa-pa, pa-pa-pa-fafá, pa-pa-pa-fafá Oi, 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 pessoal Mamãe, fiz xixi Troca minha fralda Mamãe, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi Mamãe, fiz pão Mamãe, a fralda pesada é porque eu já enchi Papai, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi Papai Papai, a fralda pesada é porque eu já enchi Não sei porquê, passa um tempinho eu tô molhado E sempre tem gente querendo me trocar Por que então vou me tirar da brincadeira Se eu já sei que a nova fralda vai molhar Mamãe, me faz ficar limpinho Cheiroso, talvez Mamãe, me troca rapidinho Se não, eu molho outra vez Mamãe, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi Mamãe, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi Papai, a fralda pesada é porque eu já enchi Papai, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi A fralda pesada é porque eu já enchi Eu já enchi Não sei porquê, passa um tempinho eu tô molhado E sempre tem gente querendo me trocar Por que então vão me tirar da brincadeira Se eu já sei que a nova fralda vai molhar Outra vez Papai, já quer que eu largue a fralda E cresça de vez Mamãe, depois vem a saudade De tudo que você fez Tudo que você fez Tchau, tchau Tchau, tchau